Pediram ao João para determinar se f de x igual a x menos raiz cúbica de x é par, ímpar ou nenhum dos dois. Aqui está o seu trabalho. O trabalho do João está correto? Se não, qual foi o primeiro passo em que ele cometeu um erro? Se quiserem, parem o vídeo neste momento e analisem aqui o trabalho do João e vejam se conseguem encontrar um erro. Ou, eventualmente, não há. Mas vejam se conseguem encontrar algum erro aqui no trabalho do João. Muito bem, vamos fazer isto juntos. Então, ele tem aqui um primeiro passo. No primeiro passo, ele diz encontrar a expressão de f de menos x. Bem, isto faz sentido. O que nós queremos ver é se esta função aqui, se f de x, é par ou ímpar. E nós sabemos que uma função é par se f de menos x for igual ao f de x. Neste caso, a função será par. Mas também pode acontecer que o f de menos x seja igual a menos f de x. E, neste caso, a função será ímpar. Ah, pode acontecer também que não aconteça nenhuma destas situações. E aí, vamos ter nenhuma das duas situações. Não vamos ter uma função nem par nem ímpar. Portanto, ele está a ver quanto é que vale f de menos x para ver se esta expressão vai ser igual ao f de x ou se esta expressão vai ser igual a menos f de x. O que é que ele faz, então? O que ele faz é pega nesta expressão e, reparem, ele vai substituir cada x nesta expressão por menos x. Então, fica aqui com menos x, que ele aqui coloca em parênteses. Faz sentido. Depois, menos, este menos, raiz cúbica de menos x. Faz sentido. Isto faz sentido. O que é que ele faz aqui? Ele aqui tira este parênteses. De facto, não é necessário este parênteses. Coloca só menos x. Depois, este menos é este menos que aparece aqui. E reparem que menos x é a mesma coisa que menos 1 vezes x. Portanto, raiz cúbica de menos 1 vezes x é a mesma coisa que raiz cúbica de menos 1, que é menos 1. Aparece aqui, vezes a raiz cúbica de x. Está aqui o menos e está aqui a raiz cúbica de x. Faz sentido. Isto está correto. Depois, ele aqui corta estes dois. Menos com menos dá mais. Tira o parênteses e coloca aqui o mais. Também está correto. Portanto, o passo 1 parece estar correto. Passo 2. Verificar se f de menos x é igual a f de x ou menos f de x. Ele está a tentar ver se, por acaso, esta função é par ou ímpar. E ele diz, menos x mais raiz cúbica de x. Bem, cá está. É o f de menos x que ele calculou. E ele diz que não é igual ao f de x. De facto, o f de x é x menos raiz cúbica de x. Aqui os sinais estão trocados. Não é igual. E ele diz que também não é igual a menos f de x. Que ele diz que é igual a menos x menos raiz cúbica de x. Não sei. Reparem no seguinte. Vamos aqui ver isto com mais atenção. Vamos ver quanto é que vale menos f de x. Bom, menos f de x vai ser menos toda esta expressão. Então, vamos colocar aqui x menos raiz cúbica de x. E agora o que é que fazemos? Bom, agora temos de aplicar aqui a propriedade distributiva. Aqui está o menos, mas é como se fosse menos 1 vezes qualquer coisa. Então, vai ficar menos x mais, porque menos com menos dá mais raiz cúbica de x. Então, quer dizer que o João não calculou bem a expressão para menos f de x. Esta parte aqui não está correta. Então, bem de facto, esta expressão aqui, que vai ser a expressão do f de menos x, esta expressão vai ser de facto igual a menos f de x. Então, quando ele diz que não é igual, está errado. De facto, ela é igual e quer dizer que a função de facto é ímpar. f de menos x, que é igual a esta expressão, que é esta expressão, é igual a esta expressão. É igual a menos f de x. A função é ímpar. Então, perguntam-nos, o trabalho do João está correto? Não, não está. Podemos escrever aqui. Não. Se não, qual foi o primeiro passo em que ele cometeu o erro? Foi aqui o passo 2, em que ele, erradamente, disse que esta expressão não era igual a menos f de x. Quando é? E, portanto, a função é ímpar. Quer dizer que aqui a conclusão está errada. De facto, a função é ímpar.